Olá, seja bem-vindo ao Nossa Música, o seu programa com novidades e informações do universo do ensino da música em nosso estado. No programa de hoje, você vai ver... Contralto, soprano, tenor e baixo. Você sabe diferenciar as vozes de um coro? No quadro Que Instrumento é Esse, você vai conhecer o clarone e o clarinete. Fames incentiva seus alunos e ganha vários prêmios nacionais e internacionais. Está no ar o Nossa Música. Música Os coros são distribuídos por naipes de acordo com seus tipos de vozes. E você, saberia diferenciá-las? Como é que funciona o coro? De modo geral, se estamos falando de um coro adulto, funciona assim. Nós temos quatro naipes, quatro grupos de vozes. Duas vozes masculinas e dois grupos que são vozes femininas. A gente pode dizer, de maneira bem simples, que nós temos os naipes agudos, que tem um naipe feminino, que a gente chama de sopranos, e tem um naipe masculino, que nós chamamos de tenores. São os naipes agudos. E nós temos o naipe dos graves, ou os naipes dos graves. Nas vozes femininas, os contra-altos. E nas vozes masculinas, os baixos. Cada um desses naipes tem uma particularidade. As vozes femininas agudas têm um timbre, as vozes femininas graves, outro timbre, e assim por diante. A nossa função é sempre, e esse grupo, fazer com que essas diferenças de timbre não apareçam. E o coro tenha um único timbre. Esse é um grande desafio, mas geralmente é assim que funcionam os coros. Claro que nós temos variações disso. Nós temos, por exemplo, coro masculino. Coro só de vozes masculinas e coro só de vozes femininas. Quando isso acontece, é muito mais fácil para a gente trabalhar o timbre do coro. Mas quando isso não acontece, a gente também tem que trabalhar as particularidades para que todas elas sejam canalizadas para um foco só, para um segmento só. E a gente consegue um som único do coro. Temos o naipo dos sopranos, que é um naipo que é muito fácil de ser destacado, porque são as vozes agudas, vozes que trabalham na região acima das outras vozes. Temos o naipo dos contra-altos, que em determinado tipo de repertório, trabalham a região para baixo. Então também não é difícil de a gente, qualquer pessoa, pode destacar o naipo dos contra-altos. Quase que a mesma coisa acontece nas vozes masculinas, apesar de serem vozes masculinas terem um timbre bem diferente das vozes femininas. Mas então nós temos o naipo dos tenores, que também são destacados porque cantam notas mais agudas, e o naipo dos baixos, porque cantam, geralmente, a base, as notas mais graves do coro. E a gente consegue um som único do coro. Oh, é. A gente consegue um som único do coro. E a gente consegue um som único do coro. 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 Diminuiar a passagem da Dormônia do Pará. 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 E agora nós vamos assistir o recital dos alunos dos professores. Marcelo Trevisan e Eduardo Gonçalves. Diminuiar a passagem von Dormônia do Pará. Diminuiar a passagem da Dormônia do Pará. Diminuiar a passagem da Dormônia do Pará. Mãe,��愛, Höng bees, Geof, caothorha, de Mãe, Diminuiar a passagem da Dormônia�. Diminuiar ondeわunteja Rá. Diminuiar a passagem da Dormônia do Pará. Rod Crowece, atzer Value처 Mãe, Amém. 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 Numa política de incentivo desenvolvida nos últimos três anos, a FAMIS vem proporcionando aos seus alunos a participação em laboratórios de performance, oficinas e festivais. A partir dessa iniciativa, cerca de 30 alunos já ganharam prêmios dentro e fora do país. Hoje nós vamos conhecer dois desses alunos e vamos saber mais sobre suas rotinas de estudo, ensaios e, é claro, seus prêmios. Renan, fala um pouco pra gente sobre os seus prêmios e a sua participação nesses concursos. Eu comecei a participar de concursos, mais ou menos lá pelo ano de 2007, né? E foi o primeiro concurso que eu participei de grande vergadura, que eu me preparei bastante, foi o terceiro concurso nacional Fred Schneider, no Rio de Janeiro, né? E a partir daí, né, desse período de 2007 até 2010, eu participei de uma série de concursos, entre os quais obtive, né, 23 prêmios. E seis deles de primeiro lugar, né? Consegui o primeiro deles foi no concurso latino-americano Rosa Mística, né, em Curitiba. O segundo foi na FAMIS, o quinto concurso interno de música Aura e Adiné. Depois foi o concurso de Osasco, né, da FITO, o concurso Fred Schneider, a edição seguinte do que eu tinha participado. E depois em Portugal, né, eu obtive o primeiro lugar e melhor intérprete de música portuguesa no concurso internacional da cidade de Fundão. Teve um momento especial pra você que teve um sabor diferente? Poxa, pra mim, o mais especial de todos foi realmente aqui em Vitória, né, que foi o concurso nacional Vila Lobos, que foi um concurso realmente bem disputado. E eu tive o prazer de ter toda a minha família e muitos parentes assistindo, né, na prova final. Então, foi um apoio bem grande, foi um momento bem especial mesmo. E o laboratório de alta performance? Como que ele contribuiu pra que você pudesse ganhar esses prêmios? Então, contribuiu bastante porque você sempre estudando em casa, tocando, você tem aquela visão atrás do violão. Então, no laboratório você tem a visão de realmente quem tá te assistindo. E não é aquela coisa de recital que você vai, se apresenta e as pessoas passivamente assistem, né, vão lá pra te assistir como artista. Lá não, lá realmente são colegas mesmo que estão ali, cada um em prol do melhoramento individual de cada um no instrumento, né. Então, é bem interessante por causa disso. Você tem um respaldo instantâneo de fora do que tá bom, o que tá ruim, o que você pode melhorar, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Renan, o que você atribui, o bom desempenho nesses concursos? Em primeiro lugar, o apoio da família, né, que sempre esteve do meu lado e tal. E, claro, o apoio de todos os professores que passaram, que me ajudaram bastante, principalmente o Fabiano, que me acompanhou no curso superior, né. É o grande apoio que tive da direção da faculdade. E, claro, as horas de estudo que eu dediquei, né, e todos que proporcionaram isso ser possível. E, claro, as horas de estudo que eu vou fazer, né, e todos que eu vou fazer, né, e todos que eu vou fazer, né. E, claro, as horas de estudo que eu vou fazer, né. A gente tá aqui com a Sabrina Souza, que é aluna do curso de bacharelado da FAMIS, e ela também participou de um concurso no ano passado. Vamos conversar um pouco com ela e saber dessa experiência. Sabrina, conta pra gente como é que foi participar desse concurso. A experiência foi ótima pra quebrar o gelo em relação a concursos, né. E o concurso foi lá em São Paulo, Osasco, no meio do ano passado, em junho, e eu obtive o segundo lugar, né, o concurso da Fito, que eu esqueci de falar. E foi uma experiência, assim, fantástica, porque eu tive que sair daqui, conhecer um lugar diferente, né, e estar em outro ambiente de música pra ver realmente como que é. Como é que foi a sua preparação pro concurso? Bom, minha preparação foi bem basada pelo LAP, né, o projeto que a gente participa, e eu pude ter mais controle psicológico pra tocar diante das pessoas, né, e isso no concurso é muito importante. E quais foram os incentivos que você recebeu pra participar do concurso? Bom, o primeiro incentivo, que é o mais importante, é o incentivo familiar, né, e o segundo, claro, é do lugar onde você tá. No meu caso, eu tô na FAMIS, né, e a instituição cede os violões pra gente tocar. Inclusive, esse violão aqui foi feito sob medida, né, pra minha mão, e faz com que eu obtenha mais agilidade na hora de tocar. E aí Amém. O programa Nossa Música está chegando ao fim. Se você quiser enviar alguma sugestão de pauta para a gente, entre em contato através do nossamusica.famis.es.gov.br Eu te vejo na próxima. Amém. 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 Amém.